Ó, galera, eu sou inocente, hein? Eu sou inocente, hein? Sou inocente. Croz é o Dete, então eu vou ficar... Eu também sou inocente. Eu vou ficar do ladinho dele. Me respeita, entendeu? Se me matar, a mãe é minha, já tô falando. É, olha só, eu quero... Eu tenho que ver quem são as skins, ó. Tá aqui. Só é fora, hein, Sá. Tô ligado. Tem um cara lá em cima que eu vi, hein, Croz. Tá, é o passarinho, a codorna. A codorna tá aqui em cima. Ooooooh, Croz, eu quero a Godemar, Croz. Já? Croz é o Dete, teta? Mas já? Mas já tá bom, né? Eu sou o traidor. Qual é a sua skin? Agora é o seguinte, hein? Eu sou o Thanos. É, não pode mexer por aqui, então. Dropa aí, dropa aí, dropa aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Dá essa merda. Eu quero saber... Quem, quem, quem? Calma aí, calma aí, cadê ele? Não, fala aqui. Não, não, não. Não, é o Sá. É o Sá. É o Sá, vem pra cá. É o Sá. Vem pra cá, vem pra cá. Olha lá, Dado. Uou. Ih, era mesmo, hein? Caraca, que loucura, hein, cara. Porra é essa, Brook? Porra é essa? Não entendi porra nenhuma. Caralho. Ah, aí eu não entendi nada. Aí eu não gravei. Surprese! Bom, eu sei que eu sei o que eu tô... Caralho, mas foi um tiro na cara, velho. Eu não entendo isso, velho. Eu não entendo esse jogo. Quando eu jogou no Gmod... Como sempre, David Jones, 100% de certeza das coisas. Mas foi 30, porque morreu. David Jones tomou sol no coco. Não, eu acho que o detetino não precisa perguntar quem foi essa parada aí. Pô, eu acertei. Eu acertei quem era, como assim? Tu deveria ter só me atingido uma bala na cara. É o idiota que eu desiste de falar que eu ia te acusar, eu ia na boca miúda. Mas aí, né? Tomei um pombo. Não, mas você tem que acusar, pô. Não pode ir na boca miúda. Não, mas eu... Você pegou a contegança, você tem que falar pra gente quem é e aí você mata. Senão fica loucura, né, pô. Não, ué. É? Não, eu devia poder atirar... Porque, cara, se eu atirar em quem não é, eu vou morrer? Então, foda-se. Não preciso falar. Acertei na mosca, como sempre. É só escutar a call. Eu sempre dou a call certa. Olha a Miranha. Ah, que te pego, papai! Pega a Miranha. Zigrigidum, 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 zigrigidum. Ué? Ah. O que é que tu fez? Ah, eu me esqueci de ter uma coisa. Tinha eu que tava... Aí, jogamos o Filo. O Filo, só. O Filo, tu jogou porra nenhuma que ele tinha que viver ali. Não, deixa eu te pegar aqui. Caralho, tem coisa. Todo mundo tava olhando pro sangue. O sangue era o traidor. Aí, eu como. Cheguei só de estudar o doze. Deixa eu pegar ele perder. Estávamos, estávamos, estávamos. Eu... Ah, não. Tô me atirando aqui, ó. Tô me atirando aqui, ó. Me atirando aqui, ó. Eu não sei quem foi. Homem-Aranha. Eu quero... Ele. Eu tô pronto. Me dá, me dá, vô, nega. Cadê o que é, Bruno? Cadê o que é, Bruno? Eu tô quietinho aqui. Eu, eu, ó. Eu acuso o Homem-Aranha também. Mas, afinal de contas, era a Aranha ou não? Não. Claro que não, porra. O DJ matou o Bruno ainda, cara. Na minha frente. Eu não matei ninguém. O senhor está mentindo de novo, hein. É terrorista ter só a minha seguida. Olha, está tirando em mim, eu dava. Eu dava, eu dava. O Kroos era terrorista, tá? Acabei de matar esse safado. Que tava de sniper aqui. Cês que sabem. Ô, DJ, ainda tem detetive, tá? Ô, pelo amor de Deus. Eu sei quem tem detetive. Ué, tá aqui, ó. O Kroos é terrorista. Chama a pistola aí. Chama a pistola aí. Cadê? Cadê? Quer atirar em mim? Ok. Não, o Sun quer me matar. Não, o Sun quer me matar de Godengu, é isso? Eu me mato, esqueci. Não, eu não quero. Ah, tá. Tem a Godenguinha disponível, só isso. Ué, o Kroos tava aqui. O Kroos tava aqui em cima de sniper, safado. Não sei se... Se você... Presta atenção. Se vocês verem o Thanos de novo aí, mata ele, que é o Kroos que ressuscitou, tá? Caralho, na moral, cês são muito burros, mano. O Sun chupa bola. Chupa bola. E o Sun vai matar o David Jones. Chupa bola. O Sun que já conseguiu. Eita, eita, quem que ouve? É o DJ, é o DJ. O Sun, mané. Caralho, de onde vira o Dilma, velho? De onde vira o Dilma? Boa, 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 David Jones. Aí voltou, ressuscitou, mata ele. Mata ele. Matei, boa. Catei, boa. Filho da puta, ressuscitou, né? Tem que ressuscitar com o espaço, o R. Rapaz, eu... Se eu ia o As de Espadas, eu não voltei, Sam. Que que houve? Vai ter que matar um pouco. Não, o As de Espadas, cara, é porcentagem. Não é 100% de certeza de voltar, não. Entendeu? Ah, mas que lixo, hein, mano. Eu tava ali morrendo. Eu falei, ah, foda-se, mata aí. Aquelas coisas. E aí eu não voltei, tomei no cu, velho. É, ganhar ou perder. Irmão, eu tô dedinho nervoso. Atirando em geral aqui. No nada apareceu a Dilma. Não dava, a Lito me furou todo, eu era inocente, cara. Claro, a Lito dava essa, ele mata tudo e acerta de vez em quando, pô. Não, ele matou o Igor, aí eu fui conferir se eu tomei nenhuma, cara. Então, mas na verdade eu fiquei meio nervoso, porque como eu vi que o Igor era inocente... O que aconteceu? O Igor? Então, o Igor era inocente, eu falei, caralho, vão me matar agora. Aí você tá melhorando pra matar o Bruno também, que aí ninguém vai ver. Gira isso, gira isso, gira. Eu vi, eu denunciei e ninguém me ouviu, cara. Então você é o X9, é isso então, Sam? O Sam é o X9, então. É isso, entendi. Tava ali na torre tranquilão, velho. Só o detetive, quem quiser a arma, só o chamar. Então, o Sam é o detetive, pelo menos agora ele não vai ser assassino, né? É. Vai fora. Como é, Didi? Como é, Didi? Até agora eu só me fodi aqui, ó. Eu tô puto, hein. Eu tô puto, hein, não mexe comigo, não. Olha a faca. Ô, Curaíza, eu já tinha gastado outro dinheirinho pra ele vir. Três capis que tava parado lá embaixo, hein, cara. Porque eu tava arrumando o meu microfone, cara. Tá parado? O meu microfone tava desligado. Alguém já morreu aqui. Caralho, que filho da puta! Eita, Bruno. O que aconteceu? Ó, ó, ó. O Bruno gameplay, o Bruno gameplay matou. Aí, caralho. Ah, não. Motorizado. Era o Torraço, Torraço, se atira não dá, vou matar ele. Matar o Bruno, matar o Bruno. É o Bruno, é o Bruno. Caralho, eu morri com a mão na cintura. É, Bruno, eu matarei na minha frente. Eu tô notariado. Bruno, 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 X1, X1, Bruno, vem. Cadê? X1? Eu tô morto, cara. Como é que sou eu? Eu morro do caralho. Caralho, é, tomou. Cara de pau. Caralho, o Bruno. Caralho, o Chico, no convente. Nossa, foi o sonho que me matou. Tu chorou? Tu chorou, rapazinha, eu dou caralho. Tu chorou? Um tiro. Tu chorou? Tu chorou? Um tiro, rapaz. É lá, calma, cara. Calma, o Cavaco tá entrando aí. Cadê o Cavaco? Eu tô aqui na TV, mas eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Dá de olho, Cavaco. Conta essa merda aí. Pode voltar pro Destiny, cara. Pode voltar. Ótimo pulso, porque você não joga Destiny. Se eu morrer for o Bob ou o Croz, hein. Tem gente na nossa rede do Bob. O Diddy é o... O Diddy não dá não. Diddy Alay, hein. Diddy Alay. Cara, eu tô pegando um porrete aqui, ó. Não tenho nem arma. Eu sou um Ziggurigudum ainda. Ó, o Bruno ali, ó. O Bruno tá de maldade, ó. Ziggurigudum. Não, tô lá de maldade. Cara, eu tô vendo um monte de erro dançando aqui. Que coisa absurda. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Irmão, sem acusações levianas. Quer acusar, pega a Golden Gun. Pega a Golden Gun e vem, então. Não mete essa, não. Sem acusações levianas. Não tá mais aqui quem falou. Golden Gun, Golden Gun. Ó, se alguém... Eita, porque é ativado aí. Eu tenho que ativar, socorro. 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 Foi o Torrasso. 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 Eu lentei o Alba. Ô, o Torrasso tá guardando a 12. Ele tá guardando a 12. Ô, detetive. Decide. Vamos matar o Aranha. Matou o Aranha. Matou o Aranha. Matou? Matou? Inocente, olha lá. Mas ele tem a Torrasso. É o Torrasso. Então, Torrasso. É o Torrasso. É o Torrasso. É ele. É ele. Ele atirou. Tava ele e o 3K. Era ele. Era ele. Era Torrasso, então. Não era eu, cara. Foi o 3K. Foi mal. Foi influenciado. Eu fui influenciado. Ah, eu ganhei a última, cara. Dilma, Dilma, Dilma. Pode matar, Dilma. Autorizado. Autorizado. O que é, Dilma? Tá me dando tiro? Ah, é o Didi. Olha só, ele tá fazendo aí em cima da casa, só. Que porra é essa? Calma aí. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Foi mal, Bruno. É que eu peguei esse. Olha só, time, time. Tá doidão, cara. Maravilhante. Mano, é que a gente já matou o terrorismo. Escuta, porra. O santo é em cima da casa lá, ó. De sniper, sozinho. O solo. Cara, eu... Cara, eu... Cara, tu viu essa, Dava? O Didi, maluco? Irmão. Eu mato Dava. Eu matei e me deu tiro de doze na cara. É que o cara Dava eu falei pro meu, velho. Só tem os dois. Irmão, eu não consigo resistir. Eu vejo alguém com a vida laranja ali. É, o tapa-sola. Não tem como. Não resisto. Cara, quem tá me preocupando, cara? Eu era mó inocente, cara. O Torrasso deu tiro e sobrou pra mim. Não era mó inocente. Ah, era o Kroos. Era o Kroos safado. Quando o Kroos começa a cuidar da vida dos outros... Caraca, foi genial, cara. O Kroos ficou do meu lado, sem ninguém perto e não me matou, velho. E eu falei ali, eu falei ali. No aranha, ele tava com doze na mão, ele tava com porra. Eu tava com porrete, cara. Eu nem te arroba, cara. Eu nem te arroba. Mas tava assim, cara. Tava assim, tava assim. Tava assim o que é esse, cara? Meu cu. Teu filho de Kianga. Ele tava com o pé de cá. Seu retardado. É, tô retardado mesmo, mas você tava. Vamos lá, gente. Vamos lá. Meu Deus, cara. Esse jogo aqui é de full desgraça. Discórnio total. É bom que a gente conhece quem tá perto aqui da gente, né? Dá pra ver. É, sou verdade. Caralho, o que aconteceu? Eu sou inocente. Eu não tô conseguindo. Por quê? Tá aparecendo aquela porra pra pôr uma senha. Não, tem que... Ô, Cavaco, você tem que dar a John e... Cala a boca, porra! Tem que abrir a... Tem que mandar dar a John e abrir a tela do jogo. Aí aparece o negócio da senha. Ah, show, show. Quem que é o assassino aí? Dá o papo. Ó, se me matarem a Dilma ou o Bruno. Ô, a bala. Que isso? Ô, a Dilma tá vindo aqui, ó. Vai soldar a mandioca. Vai soldar a mandioca. É o Miranha. Mata o Miranha. O detetive é o Triliscar, cara. Peraí. Mas ele é o detetive, cara. O detetive é o Igor? O detetive é o Igor? Eu sou o detetive. Bruno ou Dilma. Bruno ou Dilma. Não, eu matei o crush porque o crush tá tão suspeito de um macanado. Tá soldando a mandioca aqui. Tá soldando a mandioca aqui. Eita, pô. Não, eita. Tô tomando tiro. Tomei tiro de sniper. Tomei tiro de sniper. Ó, é o Sam. É o Sam. Pode matar. Eu sou o Igor, tá lá onde? Eu nem tenho arma, cara. Eu nem tenho arma, porra. Para de... Todo mundo comando armas na mão. Quem é que tá onde? Cara, o detetive é o Igor mesmo? Sou eu, cara. Eu sou do bem. Eu sou do bem, cara. Eu sou do bem. É detetive corrupto isso aí. Petrolão, Petrolão. Tá maluco, rapá. Tá me matando aqui. O Bob jogou o bagulho em mim. O Bob jogou o bagulho em mim. Tem que me matou. Calma aí, eu tô me atirando aqui. Tô me atirando, tô me atirando. Tô me atirando. Tô me atirando. Pera aí, gente. O que ele tá falando aqui embaixo? Me atirando aqui, ó. Me atirando aqui. É o Didi. 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 Ele ressuscitou. É o Didi. Mato o Didi. Mato o Didi. Mato o Didi. Ressuscitou, cara. Ressuscitou. Ô, 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 Igor. Chama aí o... Pede o micro-ondas aí, na moralzinha. Pior defensivo que eu já vi na pista. Ele tá acostumado com o quartel. Tá em cima da guarida. Aí, na moral, novamente, eu fui contra os meus instintos e morri. Eu não posso contra os meus instintos. Não posso. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa.